E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander, mas hoje o vídeo não será aqui. Hoje o vídeo vai ser em outro corpo, vamos ver aqui. De quem será esse quarto aí, hein meu? E aí pessoal? Hoje você que vai fazer o vídeo, Bebeco. Exatamente! Hoje o vídeo vai ser no quarto do Bebeco. Então mostra aí Joaquim, o que que você, as suas coisas, vai, eu só vou gravar, você vai falando. Aqui primeiro tem o espaço do nosso querido e amado Homem-Aranha, coitado. Só ficou sofrendo um lugar infinito. Aqui tem o espaço aqui do... Sério, corta! Eu não trouxe meus outros monacos do Homem-Aranha. Começa de novo, Neto. Você não vai postar o vídeo assim, né? Não vou. Não vai não. Vai, vamos ver o Hulk agora, vai, vai. Conta de novo. Aqui tem o nosso espaço do Hulk, bem legal. Aqui o resto. Ah, que será esse aqui? Aqui tá um pedaço do Dragon Ball Super, muito da hora. Esse anime aí, é só pra assistir. E tem o segundo pedaço, que é da plaquinha dos vinhadores. Ali tem o mandifita, ali tem o mandifita. E ali tem o mangá, tem os dois mangás da turma da Mônica. Aqui tem o nosso querido espaço. É, foi. Aqui tem o jogador de futebol. Tem tudo. Aqui tem o Patrônia Canino, o Cluster. Tem tudo. Tem aqui essa coleção do Bob Esponja. Tem Transformers. Tem Power Ranger. Tem Wolverine aqui. Tem... Tem Pokémon. Tem de tudo. Tem... Jokai Bot. Tem... Tem... É o... Qual o nome desse mesmo? É o... Me lembra, é? É aquele lá que vocês estão falando... O bicho lá do dragão é... Já. Camarider. Aí aqui tem o Camarider de papelão que eu fiz. Tem o espaço de Ultraman, que é o meu favorito. É o espaço de Ultraman. Ali tem o espaço da Nerf. Ali tem... Tem... Tem DC. Ali tem dinossauro. Ali tem B10. Em cima é o pedaço lá. Tem... Tem caixa de Homem-Aranha de Lego. Tem caixa de Vegeta. Tem tudo aqui no quarto. Tem tudo. Tem luva de boxe. Tem luva de boxe até. Aqui é a Tartaruga confiando a cabeça aqui embaixo. Opa! Esse negócio é chato que você está descozando. Tem uma parte de aqui. Aqui tem um monte de coisa. Aqui tem um macho. Aqui tem um macho de Thor. Aqui não é um macho de Thor. Vem com o Kit. Aqui é onde tem um tá. Aqui tem um... Eu vou mostrar uma coisa. Tava nessa caixa. Parece uma caixa normal. Aqui parece uma caixa cheia de desenho. Aqui... Parece que tem um caderno. Não tem só um caderno. Tem outro caderno. Não tem só um caderno. Tem outro caderno. E eu tenho outro caderno em outro caderno. Eu tenho um caderno que eu vou transformar em agenda depois da outra. E tem outro caderno que serve pra mim de caderno de desenho. Que é esse daqui. Então eu tenho quatro cadernos. Não com o que eu uso na escola e o outro. Eu tenho cinco. Não tenho seis. Não tenho seis. E aqui. Aqui tem um espaço. É. Eu enchei de coisas. Mas é menor esse espaço. Os carros já tem um probleminha na pata. Cadê? Opa. Esqueci de mostrar uma coisa aqui. A minha pata do Jurassic Park. Isso aqui que é? Aqui. Vocês sabem o que é isso daqui? Saco. Aqui tem essas estátuas aqui. Elas vieram com... 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 Esse negocinho aqui. Vamos ver com esse negócio aqui. E... Isso daqui. Ai. Eu esqueci que estava caído. E esse negócio aqui. Que nunca vai parar em perto. Ó. Que... Galera de quem comprou e pagou. Isso daqui não está venda não. Não. Que a Dani corre também. Para lá. O kit. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um grande abraço a todos. E... Tchau galera. É só isso? Acabou? Acabou. Não vou botar mais nada? Aham. Tchau galera. Tchau galera. Uhul. Um grande abraço a todos e... Falou. Você nem falou dos vídeos a cada três dias. Vídeos a cada três dias no canal do meu irmão. E vídeo no meu canal a qualquer minuto ou qualquer dia. Tchau galera. Então deixa o like. Se inscreve no canal do meu irmão Tome. Ativa o sininho que é muito importante para ajudar o canal. E... Tchau galera. Uhul. Tchau. 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 Tchau.